Dois chorão, multiplicou e todo mundo se alimentou Sigo partilho de dois peixes, o meu menino entregou Dois chorão, compartilhou e todo mundo se alimentou E ainda sobrou Quem sabia o que fazer, nada tinha pra comer Então apareceu o menino, que bateu o seu ronchinho Oh glória, aleluia Bora que ele tava batendo palma Morava numa casa torta, andava no caminho torto Sua vida era torta, um de homenzinho torto A vida era brancada, e tudo que era torto